Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco triste, mas vai ser bom no final que a gente vai fazer umas mudanças no aquário. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes disso quem não é inscrito, se inscreve em nosso canal, deixa aquele like e siga a nossa playlist do MFS250 para vocês verem que top que é esse sistema. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente teve uma perca, foi muito dolorido essa perca, mas a gente vai fazer umas mudanças no aquário, eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu cometi de erro? A gente lançou o novo modelo que é o compacto desse sistema que é o C148 e o que eu fiz? Nesse aquário eu tinha dois termostatos, só que um estava desligado, porque aqui estava mantendo a temperatura. Eu mantei a temperatura desse aquário entre 25 e 26 graus, ele ficou oscilando. Aí o que eu fiz? Eu montei o aquário e joguei um termostato para lá, que ficou com um termostato só. E aí hoje é domingo, na quinta-feira eu estava fazendo tipo a tarde 30 graus, chegou a noite e caiu tipo para 10, 9 graus. Então a gente teve uma perca de temperatura do aquário muito rápida e como que estava sem um termostato ele não deu conta. A gente chegou de manhã aqui e já estava 21 graus, quase 20 graus a água. Então os SPS sentiram muito e o que acontece? Vai estar aparecendo a foto aí de como estavam os nossos corais. Aqui tinha uma passilofora, uma paradise e do lado ela tinha uma red plant que ela estava gigante também. Ela cresceu, se desenvolveu muito e eles já estavam grudados um com o outro, já estavam colados. E aí eu não cortei, eu deixei. Como caiu a temperatura, aí começou aquela guerra química. Tipo assim, meio dia, essa colônia inteira a gente perdeu. Aí depois no outro dia, que foi na sexta-feira, a gente perdeu a Red Planet e os outros corais. A gente tinha o Walt Disney, eu tinha uma tênuse laranja que estava linda, ela derreteu em uma hora. Aí sobraram esses corais. Esses corais não se afetaram, eles estão intactos. Era só esses que estavam muito próximos um do outro. Eles soltaram uma baba no aquário, a água ficou bem turva, deu até 0,25 de amônia. Hoje é domingo, já está zerando praticamente. E olha a qualidade da água que está. Ela clareou muito rápido, ela filtrou muito bem e o sistema está inteirinho. Como vocês podem ver, aqui a gente tem os LPS, eles estão bem inflados. Eles não sentiram essa variação, apenas os SPS. E a gente também erramos no Nano. No Nano eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que a gente também errou. Erramos nos dois juntos, aí aquela temperatura caiu. Já parece que é uma sequência em cadeia, vai um e vai todos. A gente tinha até feito um mudário ali, ele está rodando, tem algumas mudas. Porque os nossos corais estão soltando muitas mudas, então a gente fez para separar elas aí. Tem bastante mudinha aí. Dessa passilou fora, quando ela começou a morrer, eu comecei a tirar as mudas. Mas elas não aguentaram, sobraram acho que duas ou três mudas que elas estão intactas. Então a gente conseguiu salvar. Então o que eu vou fazer? Aqui a gente já tinha tirado uma plataforma, que ela estava dando muita sombra, estava perdendo muito espaço. Então o que a gente decidiu fazer? Está vendo essa plataforma aqui de cima? Vamos ver se vocês vão achar legal nossa ideia. O que a gente quer fazer? A gente quer tirar ela, só manter essas três rochas. A gente vai fazer essa rocha aqui, com os torches. Por quê? Nossos torches estão muito grandes. Olha minha mão. O de trás, eu passei ele para trás. Ele deve estar com 20 bocas já. Aquele roxo. Então eles estão muito grandes. E eu tenho esses daqui também, que eles estão começando a crescer já. E a gente quer deixar um espaço mais legal para eles. Então o que eu quero fazer? Está vendo aqui embaixo? Esses são os bales. Essa é a sinfilia. Eu já tive que passar ela para lá e aquele bale para lá. Por quê? Uma já estava encostando na outra e já estava sem espaço. E olha a distância que está do torche. Está muito próximo aqui. Então daqui a pouco o torche vai encostar aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero tirar essa plataforma para me aproveitar essa profundidade do aquário. Onde que eu tenho a sombra justamente dessa rocha. Então se a gente tirar esse pedaço. Eu vou ter todo esse espaço aqui para os bales. E os torches eu vou colocar tudo lá. Então ele vai fazer... De vez de fazer isso aqui com a rocha, ele vai fazer com o torche. E esses corais duros eu vou manter nessa rocha aqui. Vou manter ele nessa rocha. Então a gente vai eliminar essa aqui. Eu acho que vai ficar muito bacana. Olha as guaniópolas. Quando a gente mantinha elas aqui na frente. Olha o espaço que elas ficaram. Elas se desenvolveram muito mais. O Leather sentiu também. Ele está fechado. Ele não abriu ainda. Agora que ele está começando a apontar os pólipos verdes dele. Eu tenho muda dele ali também que está fechada. E outra muda que está aberta. Olha que coisa. Essa muda dele está aberta. E as outras de trás estão fechadas. Mas do resto, olha a qualidade que está os animais. Estão bem inflados. Os parâmetros a gente fez todos esses dias. Teste. A gente fazia de manhã à tarde. De manhã à tarde. Para controlar. Para ver se não ia mudar. Não mudou nada. Os parâmetros mantevem o mesmo. Galera. A água ficou bem amarelada mesmo. Porque eles soltaram aquelas babas na água. Ficou bem ruim mesmo. Então a gente só tirou eles. E hoje está bem tranquilo. Olha que top. Agora é o Nano. Vocês podem ver. A gente mudou o layout. O que a gente fez? A gente tinha a plataforma aqui. E uma rocha embaixo. Aquela rocha também. A gente não estava satisfeito. Porque ela estava ocupando muito espaço no aquário. Meu leder já estava apertado. Olha o tamanho que ele está. A gente tirou ele. Ele parece que dobrou o tamanho. Porque ele precisava de mais espaço. E aquelas duas rochas estavam nos cantos da plataforma. Então a gente fez um arco dela. Olha a muda que sobrou da pastilofora. Olha que bacana. Essa aí está no Nano. A gente está decidindo se a gente vai passar para o MFS ou não. Vamos decidir ainda. Então o que acontece? A gente trocou a luminária da Farfish. A gente colocou a nova. Só que minha esposa. O que ela fez? Essa luminária é mais forte que a outra deles. Ela deixou essa luminária 100%. Então o que aconteceu? Essa monti para a Chili Peppers. Ela começou a queimar. Mas ela queimou muito rápido. Aí o que eu fiz? Eu cortei as mudas. A gente abaixou um pouco a iluminação. Para adequada. E aí eu abaixei essa plataforma no chão. Porque ela estava muito grande também. E eu não estava sem espaço. Então a gente desceu no chão. Ela já parou. Ela já está começando a se retomar também. Foi tudo essa semana. E a gente tirou algumas mudas dela. E colocamos lá para baixo. No muda área. Dá uma olhada lá. Aquelas verdes. Lá é tudo dela. A gente foi cortando ela. E foi fazendo muda. E ela já parou de morrer. Ela está se recuperando. A vermelha não sofreu nenhuma alteração da iluminação. Nenhum coral. Esse aqui sofreu um pouco. Já está voltando. Esse aqui sofreu. Ele estava bem maior. Quando a gente quebrou a rocha. Conseguimos fazer muda. E descemos para baixo também. E aqui a gente tem os zoantos. Que a gente ganhou de um cliente nosso. Também está ficando top. Como vocês podem ver. Erro acontece. E sempre. É o aquarista que erra a mão. Erra em alguma coisa. E tem a consequência. A nossa consequência foi essa perca. Mas agora eu acredito que a gente vai fazer uma melhoria no aquário. Vai dar espaço para os torches. Vai colocar uma outra ilha só de espécie separado. E vai ficar muito bacana. E do meu ano também. Conseguir mais espaço para os corais. Porque os corais vão crescendo, crescendo, crescendo. E a gente acaba ficando muito apertado. E a gente quer colocar mais bales aqui nesse aquário. Então a gente quer espaço também para isso. Então amanhã cedo. Eu vou chegar aqui na fábrica. Eu já vou fazer essa mudança. Vou tirar aquela parte. Depois eu vou filmar. Colocar os corais no lugar certinho. Depois eu filmo e mostro para vocês o resultado. Para ver o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem está inscrito em nosso canal. A gente agradece muito por nos acompanhar. E estamos juntos sempre. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!